Eu era deputado estadual no Rio Grande do Sul. Eu tive uma vida universitária muito intensa como estudante. Fui vereador em Caxias do Sul e iniciava meu primeiro mandato. Foi nessas condições que eu acompanhei todos os acontecimentos que começaram em 64. O negócio estourou em cima de mim lá no Rio Grande do Sul. Porque o governo caçou muita gente. E o Rio Grande do Sul foi o estado onde ele mais caçou, prendeu. Porque era a terra do Jango, era a terra do Brizola. E quando eu vi eu estava no comando do partido, na direção do partido. Então a minha vida, eu era um rapazinho, eu estava começando ali, solteiro, numa boa. Quando eu vi eu estava, eu estava nesse tufão que estou saindo agora. O Jango, num célebre discurso que fez na Central do Brasil, ele apresentou a plataforma daquilo que ele achava que deveriam ser as chamadas reformas de base. E a partir dali, daquele discurso que foi feito no dia 13 de março, começou a zumbir de alguma coisa ia acontecer, alguma coisa ia acontecer. E essa expectativa foi indo, foi indo e terminou no dia 31 de março. Não só eu fui pego de surpresa. Os golpistas também foram pegos de surpresa, porque dentro do golpe, à margem do comando, da coordenação dele, o general Mourão Filho saiu de Juiz de Fora e veio em direção ao Rio de Janeiro. Foi algo pessoal, foi um movimento dele, dependendo da orientação do general Fluminense, ele pegou as tropas de Juiz de Fora e veio em direção ao Rio de Janeiro. Aí que saiu, estourou esse movimento no Brasil inteiro e a discussão no Brasil inteiro apareceu mostrando que aquilo estava acontecendo. O Jango não tinha esquema nenhum, tanto que ele estava tudo disperso, quer dizer, quando viu aquilo ele chegou aqui e veio para o Brasil. Mas quando chegou aqui ele viu que não tinha coisa nenhuma. Foi para o Porto Alegre porque lá o terceiro exército estava solidário e ele recebeu informações que ele podia chegar lá e que não tinha nenhum apoio. Ele chegou no aeroporto de Porto Alegre a uma hora e meia da madrugada e no outro dia eram sete, nove, dez horas, quando ele pegou o avião e foi para o Montilhão. E duas horas da tarde, nós ainda estávamos conversando, o Brizola deu até logo e eu ainda perguntei, e aí Brizola, vou voltar para Brasília e vou continuar a caminhar a luta. E saiu como se não é. A impressão que se tinha ali é de que o Jango foi para Montilhão e que continuaria tudo igual. O Madrugada, se ele na presidência da república, é coisa assim. E daqui meia hora telefonaram para nós, nós fazíamos para o Brizola. Olha a vez, fala, sai daí que a polícia está tarde. E ele saiu e a polícia metralhou a casa onde ele estava e daí ele foi, se escondeu e depois teve que fugir para o Uruguai porque lá em Porto Alegre ele já estava correndo perigo. O que aconteceu foi um golpe dado. Não foi nem golpe militar. O Congresso Nacional se reuniu, decretou vaga a presidência da república, derrubou o presidente e botou o mesmo. Não houve, não tem um militar que entrou na jogada. E aí que os militares se reuniram. E aí é que veio o golpe. Então o golpe de Favalê veio uma semana depois, através de um papel escrito. A chamada Gloriosa Revolução foi uma folha de papel assinada pelos três ministros militares. 1º de abril de 1964, assumiu o Mazinho. Todo mundo imagina que é um golpe que no fim era o presidente. Daí há uma semana os militares realmente tomam conta. Assumiu o Castelo Branco. O Castelo Branco jurava que era ele e mais ninguém. Todo mundo achava. Bom, saiu o Jango, saiu tudo, indo para a área. Então nós militares ficaram no poder. Vamos ficar cinco anos no governo? Não, tá, agora vamos entregar. Mas eles gostaram. E tanto gostavam que ficaram 21 anos. O drama que a gente viveu fez com que a gente se reunisse. Foi lá em Porto Alegre. Nós reunimos toda a oposição brasileira. E se eu digo, como é que vai ser a nossa luta? O que nós vamos fazer? Então na discussão, na discussão, chegamos a uma conclusão. O MDB vai reunir, as oposições vão reunir. A seguinte bandeira. Diretas já. Anistia. Assembleia Nacional Constituinte. Fim da tortura e liberdade de imprensa. Essas são as cinco bandeiras que a oposição nós vamos defender. Quem está fora disso, tudo bem, mas não está conosco. Luta armada, vai lá. Vota em branco, vai lá. Sequestra, vai pra lá. Nós é isso sim. E de sair da primeira foi a direta já. E começou com a direta já. Pegamos uma emenda que estava ali na gaveta do Dante Oliveira, um bom deputado, que apresentou a emenda pra apresentar. Nunca se pensou na chance de ela ser votada. Pegamos essa emenda, Dante Oliveira. E foi, de repente, 2, 3 milhões de pessoas na rua. A mocidade defendendo as diretas já. Aí foi a votação. No dia da votação, eles cercaram o congresso de tropas militares, impediram muito de chegar aqui dentro. Perdeu por uns 10, 12 votos. Foi um pavor. Eu me lembro daquele dia que tinha gente que achava que ia acabar tudo. Agora não tem mais o que fazer. Agora, seja o que Deus quiser. Foi que apareceu alguém dizendo. Não, nós vamos pro colégio pra derrota a goleira. Mas aparentou o candidato que foi o Tancredo e rachamos a arena. Eles cometeram o erro de botar o Malufo, uma criatura muito antipática, muito marcada. E aí um grupo da arena veio pro nosso lado e nós ganhamos a eleição. Eu acho que esses anos foram os anos mais bonitos da história do Brasil. A retomada da democracia e a derrubada da ditadura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto